Música A gente está no ponto B6, a gente acabou de efetuar uma boleta de amostra de água que vai ser levada até a Fátima, até que venha o resultado para que a gente possa manter a placa com a informação para a população. Durante muito tempo a gente já vem coletando a água aqui e esse ponto ele se mantém próprio para banho. Já faz algum tempo que a gente coleta a água nesse ponto e ele se mantém próprio. Nos dias que a gente coleta a água, a gente utiliza um saquinho de amostra, né? Para coletar uma quantia de 100 ml de água, para levar até a Fátima para que ela possa analisar essa água para nos dar um resultado se a água está própria ou imprópria para banho. O que vai dizer se o banhista pode exufruir dessa praia com mais segurança, sabendo que aqui é uma praia que tem uma água mais limpa para ele exufruir. Música O processo se inicia na coleta, onde se toma uma amostra do ponto localizado no balneário pretendido para avaliação. Essa amostra é conduzida ao laboratório em caixa térmica tomando algumas medidas como temperatura do ar, temperatura da amostra, a condição de vento, maré e a precipitação poliométrica nas últimas 24 horas. Conduzida ao laboratório, essa amostra vai ser aclimatada para atingir a temperatura de trabalho do laboratório. Toma-se uma amostra, dessa amostra, uma alíquota de 10 ml, se coloca em 90 ml de água, se adiciona um substrato enriquecedor seletivo, que é o meio para o desenvolvimento da bactéria, se introduz esses 100 ml numa cartela, se sela a cartela da colilerte, se coloca essa cartela numa incubadora por 18 a 22 horas. Posterior a isso, se faz a leitura de coliforme total, que seria os resultados das celas na cor amarela, e depois se leva a uma lâmpada ultravioleta para se ver as celas que tiveram fluorescência. As fluorescentes são contaminadas com a bactéria Escherichia coli. Como ação prática do monitoramento da qualidade da água, nós temos, primeiro, objetivando a saúde do banhista para que ele não utilize água considerada imprópria, classificada como imprópria, porque ele utilizando, ele está com possibilidade de adquirir doenças veiculadas por essa água. Se você tem a bactéria Escherichia coli, evidente nos testes laboratoriais, possivelmente você pode ter outros organismos causadores de doença. Além disso, esse relatório embasa um banco de dados que é de conhecimento público, que pode ser usado pelos agentes municipais, as prefeituras, para tomada de decisão e com ações mitigadoras, evitando a chegada de esgoto aos pontos amostrados. Nós temos que melhorar a nossa macro-drenagem nos balneários e temos que realmente fazer o sistema de tratamento e o sistema de coleta, com a participação de todos, começando por cada cidadão na sua residência. Ele tem que ligar corretamente na rede, se ela existir, e essa rede vai conduzir a uma estação que realmente tratará esse esgoto. Legenda Adriana Zanotto